Olá, meus amores! Olha a Proísa aqui de novo. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a importância do idioma espanhol e um pouquinho sobre saudações, despedida, agradecimentos e o alfabeto. Vem com a Pro, que a Pro vai dizer o porquê é tão importante aprender o espanhol ou a importância de aprender o idioma espanhol, né? Vamos lá. Cada vez mais fica crucial ter uma língua estrangeira. Por que, Pro? A língua estrangeira e nosso currículo ajudam muito no mercado de trabalho, meus amores, tá? Tanto o inglês quanto o espanhol. Mas a Pro vai falar mais um pouquinho sobre o espanhol. Por quê, né? Sou suspeita. Mas quem consegue entender esse amor que a Pro tem para a língua espanhola vai mergulhar na cultura hispânica com ela, tá? Então vem com a Pro. Pro, mas eu gosto espanhol, mas eu não consigo pronunciar palavras. Eu não sei escrever algumas palavras, Pro. Como é que eu faço para melhorar isso? A Pro vai dar três diquinhas básicas que ela mesmo teve que aprender, tá, gente? Eu escutava muita música, eu via muitos filmes, muitas séries. Eu colocava legendas de filme em espanhol, quando não tinha áudio em espanhol. Eu jogava muitos jogos em espanhol. Ou para a gente ficar um pouquinho mais na aula de espanhol, Escutava música, be película, série, programa e televisión Cuego de repasso de espanhol, tá? E depois disso tudo, Pro. Mas e o espanhol? O que tem um espanhol de tão diferentes outros idiomas? A Pro vai falar algumas curiosidades sobre o espanhol, tá? A primeira é que é o segundo idioma nativo mais falado do mundo, gente. Respeita, tá? É o idioma oficial de 21 países, tá? Todos os países que fazem fronteira com o Brasil falam o espanhol como língua oficial. É o segundo idioma internacional, especialmente no comércio. E o terceiro na política, na economia e na cultura, meus amores, tá? E sem falar que também temos o nosso Mercosul. Ah, Pro, o que é Mercosul? Mercosul é um bloco de economia sul-americano formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, entre outros associados e observadores. Aí a Pro vai fazer um questionamento para vocês. Eu quero que vocês pensem nisso, que na próxima aula a Pro vai conversar com vocês a respeito dessas quatro perguntinhas, tá? Qual seria? Qual é a importância para nós outros em Brasil estudar o idioma espanhol? Ou seja, qual a importância para a gente estudar espanhol no Brasil? Se a gente falar português, prova. De onde podemos usar ou encontrar o idioma espanhol? Aonde podemos usar e encontrar o idioma? Em um mundo globalizado, de onde usamos o espanhol? Menudo. De onde usamos o idioma em nossa vida diária? Aonde a gente vai encontrar esse espanhol? Onde a gente vai usar isso na nossa vida, no dia a dia? Em que horário podemos ter contato com o idioma espanhol? Fuera de la recuela. Quando? Tipo, o Pro mesmo, o Pro tem 24 horas, pensando em espanhol, né, gente? Mas eu vou fazer essas quatro perguntinhas na próxima aula e a gente vai poder tentar um pouquinho tirar as dúvidas a respeito dessas quatro perguntas, se vocês tiverem. Senão a gente vai ter um pequeno debate a respeito dessa resposta, tá, meu povo? Minhas poviditas. Então vamos lá. Chegou a parte que a Pro prometeu, né? Vou ensinar um pouquinho de cada coisa pra vocês. Preste atenção e vem com a Pro, tá? Aqui a gente vai te dar o quê? Los saludos, presentaciones, despedida, agradecimiento e alfabeto em espanhol. Vamos começar pelos los saludos. Pro, o que é los saludos? São as saudações, tá, gente? Que seria buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Que seria buenos dias? Bom dia, né? Buenas tardes, boa tarde. Buenas noches, boa noite. E tem essa saudação que é o olá, gente. É o saldo mais comum pra qualquer hora do dia. É informal. Se vocês encontram uma pessoa na rua, vocês não vão chegar e dizer Ei, tudo bom? Oi? Não. Em qualquer hora você vai chegar pra pessoa e falar Olá, que tal? Que seria Olá, tudo bem? E los saludos, que são as saudações, né, gente? Tem o olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Olá, que tal? Como está? Estou bem, graças. Estupendo, fabuloso. Regular, mal, estou bem. E tu? Que contas? Me gusta, bello. Que seria basicamente o quê? Olá, boa, olá. Buenor dia, bom dia, buenas tardes. Tarde, como a Ana já falou. Buenas noches, noite. Olá, que tal? Oi, como está? Como está? É, como você está? Estou bem, graças. Estou bem, obrigada ou obrigada. Estupendo, fabuloso, ótimo. Regular e mal, mais ou menos, ou mal. Estou bem, e tu? Estou bem, e você? Que contas? O que conta? Que gosto, bello. Que prazer em vê-lo. Apro, encontro uma pessoa na rua e falo. Olá, que tal? E a pessoa vai lhe responder como? Se a pessoa tiver um pouquinho pra baixo, ela vai lhe responder. Olá, não estou bem. Estou um pouco enferma. Isso significa que a pessoa não está bem e está doente. Enferma é doente, tá, gente? Vamos para apresentações, que seria apresentações, que foi exatamente o que a Pro estava começando a falar aqui, que é que a gente vai saber como se chama o nome, o sobrenome. A Pro vai lhe dizer uma palavrinha que eu acho que poucas pessoas sabem o que significa. Vocês sabem o que significa apelido? No Brasil, apelido é um modo carioso de dar o nome a pessoa. Exemplo. A Proíce se chama Isis Tamires. Mas o meu apelido aqui no Brasil é Mira. E em espanhol significa olha. Então, vamos lá. Como te chama? Que é como você se chama. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Qual é seu apelido? Apelido, em espanhol, é sobrenome, tá, gente? Me chamo Isis, mi nombre es Isis, mi apellido Fernandes, mi apoio es, que é a mesma coisa de apelido, tá, meus amores? Encantado em conhecete, muito gusto, que quer dizer prazer em conhecê-los. Aí vem a parte da despedida e do agradecimento. Despedida, basicamente, são essas. Adiós, hasta mañana, hasta la vista, hasta luego, fui un paseo, recuerdo, que lo passe bien, tchau, muitas gracias, que adiós significa adeus, tá, gente? Hasta la mañana, até amanhã, hasta la vista, até a próxima. Hasta luego, até logo, fui un prazer, foi un prazer, recuerdo, que é lembranças, e que lo passe bien, passe bien, e tchau, e tchau, tá, meu amor? E muitas gracias, seria muito obrigada. E de nada, é de nada mesmo, tá? Vem a parte do alfabeto, meus amores, que no final de 2010, o RAI, que é a Real Academia Espanhola, junto com o representante da Espanha, dos países hispânicos, decidiram que o alfabeto, ele antes, só tinha 27 letras, agora eles têm 29, porque ganharam dois dígrafos, que são o LH e o TCH, tá? Vem aqui com a prova, que a prova vai pronunciar com vocês o alfabeto, tá? A, A, B, C, D, E, F, a língua, G, A, T, o H é A, T, I, Rota, o J tem som de R, Rota, K, L, N, 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 porque no espanhol a gente tem um N com acentinho, tá, gente? O T, o T, o T em cima, que é N, O, P, Q, o Q é o Q, R, S, T, U, Uble, que é o V, doble, Uble, que é o W, tá? Meus amores, ESC, que é o X, Y e Z, tá? E tem o CH, que é o T e o LL, que é EDI, tá, meus amores? E atenção, tá? Vou dar uma pequena alerquinha aí para vocês, tá? Os nomes das letras em alfabeto são femininos, ou seja, vocês nunca vão falar L, A, L, A, L, A, B, L, C, L, D, tá? Letra W, que seria o quê? O W, velho. Usa-se somente com palavras de origem estrangeira. Exemplo, uísque, válter. As letras específicas do espanhol são T, E, E e N. Exemplo, acha, chuva e ninho. No espanhol existe dois dígatas que foi o que a Pró falou, né? Que é o T e o E, que é a letra Q, que é o quê? Sempre seguida da letrinha U, que não se pronuncia no espanhol, tá? Meus amores. Exemplo, Queso. Se escreve com Q, U, E, S, O. Mas se chama Queso. E no espanhol não se usa duas consoantes iguais seguidas, pelo amor de Deus. Exemplo, o C, o N e o R. Não se repetem, tá? Meus amores. Perdão. É certo, o C, o N e o R. São os unidos que se repetem. Exemplo, construcione, innegable, feragem, tá? E lor desmandamento de espanhol. Que seria o quê? Não se usa S, S e sim S. Com a palavra em português. É esse, E, S, S e S, E. E no espanhol vai ficar esse. Só que é escrito apenas com um único S, tá? Meus amores. Não se usa LH, mas sim LL. Toda palavra que foi escrita com LH, em português, quase todas, tá? São escritas com LL. Exemplo, batalha, muralha, são escritas com dois L, não com LH. Não usa-se NH e sim N, como pequeno, ninho, dinheiro, tudo com N, tá? Não se usa N ao final das palavras, mas sim N. Também N, como, estava, viajava, roubem, tá? Deixa eu ver outra aqui que é muito importante vocês saberem. Não se usa o R seguido de V. Exemplo, libro, palavra, libre, libreiro, laborio, tá? Não se separa LL e RR das palavras, tá, meus amores? Como, carro que também pode ser chamado de coche, depende de onde você esteja, ou autobús. Carle, tá? Não se separa. E não usamos Z com E, nem com I. E sim C, C, I. E aqui a gente tem um pequeno exercício, tá, gente? Que será o quê? Complete as palavras de acordo com os dez mandamentos que foram ditos, certo? Aqui a gente vai ver nos dez mandamentos, são palavrinhas fáceis. E vocês vão completar as letrinhas que estejam faltando, tá? Aí prova é corrige na próxima aula, tá, meus amores? E é isso. Tenho o R C, eu da parrinha 14 a 15. Muitas graças. Bem-vindos. Vamos lá.